E aí pessoal, eu sou a Alves, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo E pra você que não me conhece, eu sou o XNATAN E gente, hoje eu não tô sozinho, eu tô com o meu amigo Luísque E aí galera, beleza? Eu sou o Luísque, como é que cês tão? E gente, vocês não vão acreditar, a gente tá no Minecraft, mas é tudo redondo E para piorar, tem uma areia movida isso aqui E pra piorar, gente, eu esqueci o que eu ia falar E pra piorar, gente, a gente vai precisar sobreviver uma noite aqui no Minecraft tudo redondo Olha só, é tudo redondo E é aquele negócio, né? Já pensou se o Minecraft fosse redondo? E se o Minecraft fosse redondo, ele seria exatamente desse jeito, muito bugado mesmo Mas como eu tinha dito antes, o nosso objetivo é sobreviver uma noite no Minecraft Tá preparado Luísque? Eu acho que eu tô preparado, e você? É, agora você tem que tomar bastante cuidado, hein? Porque se a gente morrer mais que três vezes, o vídeo vai acabar, beleza? Então a gente tem que tentar sobreviver uma noite no Minecraft Tentar sobreviver uma noite no Minecraft, exatamente Vamos ver se a gente consegue A primeira coisa que todo mundo me faz é... É o quê? A primeira coisa É fazer o que eu tô fazendo Exatamente, pegar a madeira Então vamos pegar a madeira E gente, isso aqui tá muito incrível A gente vai poder explorar o mapa também depois Pô, você tá pegando as madeiras, né? Tô Tá? Tô Todas as madeiras tão vindo pra mim Pega aí, eu vou botar já uma crafting table aqui Não entendi Olha essa crafting table, que bugada Velha, faz a crafting table pra ver Olha aqui, tá aqui atrás de você Ela tá dentro da terra, mano Olha só Mano, isso... Bugada O cara que criou isso aqui, ele tava muito louco, velho Porque, ó, agora tá voando Caraca Quer dizer, os blocos já voavam antes Mas agora parece que piorou Quando você quebra as folhas, tipo Elas meio que se quebram Caraca Ó É muito estranho isso Eu tô embaixo da terra Tá sufocado, cara? Não, né? Não, eu tô debaixo da terra Eu tô olhando todas as cavernas que tem embaixo Caramba, gente O Luís que mudou O Luís que bugou todo o molde aqui Mas tudo bem, vai Ó, e o sol já tá lá em cima Então quer dizer que já é meio-dia Vamos tentar sobreviver aqui no Minecraft Ó, já vou fazer duas coisas importantes pra gente, hein? O que? Me conta Ó, pega aqui, Natan Me conta mais Espadinha de pedra Espadinha de pedra, ó Toma aí um pouquinho mais Caramba, você pegou Já pegou terra Nossa, você foi muito rápido Boa, boa É, terra eu já tinha pegado Mas pedra eu peguei sim Não, não tem como empilhar Não tem como empilhar bloco, velho Ó, não tem Tenta agora, tenta agora Ah, eu tô tentando Mas não consigo Eu consigo Ó, eu tô voando Mas pra mim tá invisível os blocos Então eu tô voando Que bugado, velho Boa de bugadão Como é que foi Olha aqui Como é que você fez isso? É que tem a tecla C Ela faz o mundo Ela ficar de diferente jeito, entendeu? Ó, por exemplo Eu tô aqui, né? Aham Ó, eu tô aqui, né? Aham Eu clico C Ó, aí é bovediça Eu que caí Nossa, muito louco Ai, eu caí lá embaixo Meu Deus Todas as cavernas Todas as cavernas de Minecraft Ai, ai, eu tô sendo bugado agora Barra TP Luísque Dá TP Ai, se eu tivesse morrido Já ia contar, hein? Vamos lá naquela caverna do Hobbit Tá, então vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, então Ei, você tá com as coisas Porque eu só tenho uma espada, velho Eu não sei onde tá minhas coisas Eu sumi tudo Ah, tu me deu as madeiras E você pegou a crafting table? Também peguei Ah, então vamos embora Eu tô aqui, ó Tô aqui, Natan Cadê você? Tô te seguindo, tô te seguindo Olha só, gente Isso aqui é muito louco Olha essa caverna Caramba, vamos embora Vamos embora Deixa eu fazer uma picadinha de madeira pra mim, por favor Pra eu pegar a pedra também Me dá a crafting table, por favor Deixa eu botar a crafting table Boa, boa, boa Nossa, gente Isso aqui é muito engraçado, velho Isso aqui é muito engraçado Nossa Calma, boa Boa Ah, Natan Mexeu Ah, não tem como eu te ajudar Meu Deus Oi, tudo bem, cara? Calma O melhor que você não sabe qual é o bloco que você tá quebrando Porque Sim, tipo Ele diminui um pouquinho Só que não tanto, né? Não dá pra entender se você tá pegando um bloco Se você não tá Isso aqui é muito Muito maluco mesmo E eu tô fazendo barulho de zumbi Ai, que medo Calma Vamos lá Eu quero ver a gente sobreviver uma noite no manicure Ai, tô soterrado Soterrado, tô soterrado Ai, consegui sair, boa Isso é legal pra eu trollar seu amigo Porque eu ou você pode comandar isso aqui, cara Tipo Se eu clicar C Não, não clicar C Ali pode ir pra cima ou pra baixo Mano Que louco, velho Calma Vamos lá, então Vem a cá Vem a cá, Midas Vem a cá, Midas Ai Nossa Senhora Que racia é essa, velho O Natan caiu Mano É uma ravida muito maluco Que isso Olha como a ravina é, cara Que louco Que bom de vida, velho Ah, não Como é que a gente vai sair pra sair daqui, cara Olha Mano É muito massa isso aqui, velho De verdade Calma Eu preciso sair Eu preciso sair O legal é que aqui dá pra escalar os blocos, né É verdade Dá pra escalar Tá Eu preciso de comida Vamos aqui Desculpa Vamos lá pegar os porquinhos Eu gosto muito de porquinhos Mas eu não tenho escolha Então, como eu não tenho escolha Eu vou ter que pegar a carne aqui de porco Pra gente poder assar Tá aqui a crafting Aí, já tem o 4 Fornalha, gente Tá aqui a fornalha Vamos assar Vamos assar tudo Falei crafting table Meu Deus Boa Boa É bom que eu gosto de fazer Eu gosto de fazer esses vídeos, né Que eu vou deixando de ser noob Porque eu sou muito noob, gente Desculpa, mas eu sou muito noob, cara Tá Tem o que agora pra gente explorar Eu queria ver a água, né Será que a água vai mudar de forma? É, a água é meio Tipo É, parece um laguinho da vida real, né Tipo É, porque o lago da vida real é assim mesmo Pra falar a verdade Ó, parece mesmo Parece mesmo Ó Do nada aqui, ó Deixa eu ver se já esquentou as comidas Mas será que é muito fundo? Não, não é muito fundo Não, ela é bem Tá Mas deve dar pra fazer uma piscina muito bonita Como é que será que deve ser as plantações no Minecraft? Ah, eu acho que normal, né Porque as plantas elas não ficam redondas Ó, aqui tem grama E eu, meu Deus Eu tô com um coração Eu preciso comer, eu preciso comer Pega de carne Ih, já está escurecendo, hein Já está escurecendo nada Tá de manhã? Tô vendo que tá de manhã? De manhã nada Não, o céu tá indo embora O céu tá indo embora, é verdade Eu já estou te dizendo que já está de manhã Porque eu sou pro player, né Lá no meu canal tem survival e coisa Então Ah, não A plantação fica bugada, cara Olha, fica toda bugada É, fica quadrada, gente Eu tô vendo que o nosso corpo ficou Ah, não Não ficou diferente, não Não, o corpo tá normal O corpo tá normal Mas eu dei uma olhadinha Eu pensei que estava diferente, hein Nossa Ai, e será que os mobs Os mobs são diferentes ou são iguais? Eu acho que é igual, né Acho que eles são iguais, cara É, eu também acho Cadê a carne? Tá, atrás de você Ah Ué, cadê? Ué 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 Que estranho Tá, vou te dar mais umas, então A gente perdeu a carne, não Não acredito Esse mundo é muito bugado, cara Deve, deve ter caído lá embaixo Olha só essa ravina, gente Olha só Eu botei uma pedra aqui Olha como ficou Calma, cadê? Ô Você coloca as coisas E eu não consigo ver, velho Por quê? Tipo, isso mesmo Tipo, o bloco Ele não mudou nada É um bloco de grama ainda Pra mim Que é? Que estranho Vamos ver se já tem Algum mob Aqui perto da gente Vamos ver se já tem Algum mob aqui perto da gente Ai Aqui tem vaca Vamos pegar carne também Vamos matar as vacas Tem muito bloco aqui, velho Olha, tem ovelha Boa, vamos pegar comida E acho que dá pra fazer uma cama, hein É Deixa eu ver Se tiver como fazer duas camas A gente vai vencer o desafio do Minecraft Mas é tudo redondo, hein Mas é tudo redondo Eu acho que talvez também dê pra fazer Armadura de vaca, hein Com o couro da vaca Talvez a gente consiga Talvez a gente consiga Talvez não Tem um pouquinho ali Ai, tá cheio de zumbi aqui Cuidado Ô, Natão O que acontece? Será que se um creeper ele Cara, isso é uma ótima pergunta Eu também não sei te dizer Nossa, eu acabei tô vendo aqui Um esqueleto bugado Vem cá, cara Calma, cadê tu? Eu não tô te vendo Pula aí Eu tô aqui, eu tô aqui Eu tô aqui, ó Ah, eu tô te vendo Vai, tô indo aí, tô indo aí Cuidado, Luiz Cuidado Cadê? Ali, pera Vou fazer uma botinha De couro Vou fazer assim, ó Aqui, ó Botinha de couro Pra poder organizar meu inventário Porque meu inventário tá verdadeira bagunça Bagunceira Será que a cama tá redonda também? Vamos ver Ah, não, normal Não Você conseguiu fazer outra cama? Vai lá, Natão Tchau, Natão Ah, não, Luiz Não faz isso Só deu pra fazer uma cama, cara Boa, velho Boa Calma, ó Ó, já está Daqui a pouco vai amanhecer, hein Mano, o zumbi com espada É, se esse amanhecer A gente vai vencer o desafio Não se esquece Olha aqui, olha aqui Olha aqui, olha aqui Vamos ver como é que o Creeper explode Calma Vai lá, Creeper Vai Nossa Nossa, ele criou uma cratera Ele criou tipo Um meteoro no chão, velho Fez um buraco gigante Tem dois Creeper aqui Vamos brincar com os Creeper Vai, vamos Toma, Creeper Ai, socorro Socorro Ai, calma Não foi Pum Pum Meu Deus, ele não explode Ele não quer explodir Ih, acabei de matar o Creeper aqui Eu também acho que vou acabar Cara, faz um buraco muito grande, velho Nossa, pior que não dá pra ver onde tem algo Não tem Toma 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 Ó, boa Ae, primeiro monte Ai, 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 ai Zumbizinho pequeno Gente, o pior de todos os mobs É o zumbizinho pequeno Ele é muito chato, cara Ele é muito chato Toma Não, ele vai me matar Ele vai me matar Não, 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 não Para, não, não, não Calma, até eu perder o desafio Não, calma Eu posso morrer até três vezes Calma, calma Deixa eu te dar um TP, velho Caramba Não acredito que eu morri pra um zumbi, velho Eu não acredito nisso Nossa, você tinha muito bife, hein É, cara Tinha bastante bife Inclusive Você tem maneira pra gente fazer uma fornalha? Não Pior que não Ah, então vamos voltar praquele canto que a gente tava antes Vamos lá, vamos lá Pra poder assar esse bife, né Pra mim o esqueleto é o pior móvel do Minecraft Vai, vai, vai O esqueleto é o pior móvel do Minecraft É um dos únicos que bate de longe É verdade Não, mas a bruxa é bem chata Porque ela te deixa com meio coração, né Sim Ai, ai, boa, boa Até agora só quem morreu fui eu, né É, até agora é só você Boa O Luiz tem muito aranha Aranha é chato também Aranha é bem chato É que, galera Como pra galera que não conhece meu canal Eu jogo bastante survival Por isso que eu tenho prática, né? É, galera, o canal dele é bem focado no survival Ó, ó, eu tenho que fazer a série de nube a pro no Minecraft Eu sou nube, eu sou pro É, daí eu vou participar lá, vou ensinar pro Nathan como é que vira pro player É, eu sei que agora no Minecraft tem bastante coisa atualizada, né? Tipo, agora tem que fazer fogueira, né? Tem que fazer umas coisas muito loucas Sim Ai, ai, ai Quase que o cara Aranha Quase vai ficar Aranha Não, vai aranha Aranha Tô com pouco coração, Luiz Então não vai Caraca, o Phil Olha aqui, eu tô voando Este é o deus Luiz Ganhamos o Minecraft Ah, boa Calma, vamo lá Vamo lá Daqui a pouco já vai amanhecer É, daqui a pouco já vai amanhecer Desafio completo Já era GG GG boy Foi easy Não foi easy, não Mas tô Tá bem Quer saber? Vamo arrumar treta com os mobs Vai, vamo arrumar treta Vai, vai, vai Vamo lá Tá, ó Ai, ai, ai Creeper, Creeper Atrás, atrás, atrás Meu Deus O Luiz Que quase morreu Meu Deus O Luiz Que foi muito bobo Se eu tivesse aqui um arco Nenhum mob ia chegar perto Não, a gente não consegue ganhar o arco Atrás, atrás Oh my God Não Segunda vez que o Natan já morreu Meu Deus Já é a segunda vez Que eu acabei morrendo, cara Calma, TP Luiz Que boa Calma, meu Deus Eu tô com meio Coração de vida Não, gente Isso aqui não foi fácil, não Eu retiro o que eu disse Agora eu tenho que correr Desse novo O Natan quis brindar Uma de valentão É Acabou se dando mal Brincar Mas não sabe brincar direito Aparentemente Toma Eu preciso da minha espada Eu preciso da minha espada E do meu XP Cadê aqui? Boa Tá aqui, tá aqui minha espada Minha espada tá quase quebrando Mas já tá começando a ficar de manhã também Tá começando a ficar de manhã também Ah, droga Morri pro esqueleto Ai, o Luiz que já morreu uma vez Buguei no bloco Buguei no bloco Luiz que não me deixa só Luiz que não me deixa só Eu não consigo sobreviver sem você, cara Vamos ver se o Natan sobrevive Não, não, com certeza não Cara, eu tô com uma carne Será que eu consigo sobreviver com uma carne? Caraca, achei um poço de lava Dá TP, Natan Dá TP Calma, deixa eu dar um TP, Luiz que Ai, eu quase caí na lava, cara Meu Deus Caí na lava, não Meu Deus Dois Creepers Dois Creepers Agora tá bom Agora a gente empatou Agora empatamos Tá, dois a dois Se bem que você foi bem dobe agora, hein Vou até te chamar a ti, Natan É que eu queria pegar e empatar com você, né Ai, ai, ai Boa Mas agora, Natan Sabe de uma coisa O que, cara? Tá vendo? Olha bem pro Creeper Olha bem pra ele Tá vendo ele? Tô vendo, tô vendo Se eu quiser dizer que a lava tá fazendo o Creeper nascer nesse mod Tu acredita? Ah, não, não acredito, não Não, não, 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 não Não, não Vai pra lá Não, não, não Vamos ver quem vai morrer primeiro, então Vamos ver quem vai morrer primeiro, então Ah, não Você tava com espada Ah, não problema Você tava Mas já tava de dia, então Os dois ganharam É, os dois ganharam Pra falar a verdade Então é isso aí, gente Esse foi o desafio do Minecraft Tudo Redondo Se você gostou Deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho Que é muito, muito importante Se você ainda não ativou o sininho Ativa o que é muito importante Se você também não conhece o canal do Whisky Passa no canal dele Que é um canal muito, muito legal Se inscreve no canal dele Que é um canal muito legal Passa no meu Instagram Vem cá Passa no meu Instagram Que é XNATANYT Um beijo pras meninas Um abraço pros meninos Um beijo pros meninos Um abraço pras meninas Valeu Falou E tchau! E tchau! Ah, morreu!